Também que a gente, em Assembleia Geral, a gente sempre trabalha a questão de divisão de tarefa. E uma das nossas preocupações é a questão de manter a ética e manter a fidelidade com a origem da agroecologia. Então a gente forma mensalmente comissões, onde essas comissões fazem visita aos companheiros, para a orientação, para a advertência e para a educação mesmo, para dar continuidade a essa origem da agroecologia. Continuamente a gente trabalha a questão do reflorestamento, a gente trabalha a questão de usar os produtos naturais produzidos na própria parcela, o composto orgânico, o húmus de miocas, temos diversos miocários. Aproveitar também os recursos que nós temos, como a mão de poeira, que é muito importante. A mão de poeira, uma coisa simples, a urina de vaca, você colhe a urina de vaca sem nem ter um custo. E a urina de vaca é muito importante, porque além de ela ser repelente, ela é um azul foliar. Então dessa forma a gente vai se agregando e vai aproveitando o que a natureza nos oferece. A gente trabalha também a questão da cerca-viva, porque é muito importante a cobertura morta. A gente defende muito a questão das matas ciliares, dos barreiros, dos focos, dos rios, das nascentes. Recentemente a gente tomou um projeto para o assentamento de Dona Helena, para reflorestar duas nascentes, com apoio também da universidade e da prefeitura de João Pessoa, com o centro de muda e a própria associação. E também estamos já entrando em uma luta em relação ao Rio Paraíba, que é uma luta maior. E aí vem a Paraíba toda, vários municípios estão agregando essa luta. Para aí a gente melhorar a situação do Rio Paraíba, que realmente é uma situação muito difícil, não existe mata ciliar. E aí nós queremos também ver como dar esse passo de melhorar a situação do Rio Paraíba. E nós estamos de parabéns, né? Vamos dar continuidade a essa luta da agroecologia. No nosso assentamento a gente não vamos parar a questão do reforestamento. Também criamos abelha, porque abelha é um instrumento importante na agroecologia. E além de você ter uma renda em relação ao mel, você tem uma renda em relação à produção, né? Porque ela vai fazer a polinização das plantas e a planta vai produzir o drogo. Então é muito importante, estamos aí nessa luta e esperamos que outras famílias aderem a essa realidade. Sabendo que tem família no assentamento de Dona Helena que não faz parte da agroecologia, mas já vive um pouco da agroecologia e outros vivem até 100% da agroecologia. Então eu acho que é uma das grandes prioridades e que mostra realmente a cara da reforma agrária em defesa do meio ambiente de modo geral. E nós nessa organização da feira, nós precisamos de muda saudável, de muda preparada. E aí nós conseguimos também através de um projeto pela UFPB, a CNPQ, de um centro de muda. E esse centro de muda, ele produz as mudas e aí o agricultor compra as suas mudas e vai pagando aos poucos, né? E não fica preocupado em fazer as suas mudas em casa, que é mais difícil. E esse centro de muda, ele vai melhorar a situação porque aí ele tem mais condição de produzir as mudas e repassar para os agricultores. E aí ele está dando continuidade. Existe dificuldade porque o trabalho voluntário é difícil, né? Todo mundo quer assumir, mas está caminhando, né? Nós sabemos que a associação, ela se dá para o trabalho voluntário. E aí é onde está o desafio maior, que nem todo mundo quer ser voluntário, nem todo mundo quer assumir suas tarefas. Porque um grupo, vamos dizer assim, um grupo de 40 famílias, se se organizar, todo mundo assume, todo mundo tem resultado e todo mundo caminha. E não precisa de se preocupar porque aí a divisão de tarefas vai amenizando as dificuldades. Mas é um desafio que é, né? Porque a gente tem que estar dando cuidado, né?